Priscila, me dá uma dica assim, o que eu guardo no rec da sala? Gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu guardo, por exemplo, no meu rec, né? Que é uma coisa muito prática, tá? Eu não guardo nada. What? Por que eu não guardo nada? Porque quando eu escolhi esse rec, eu achei ele bonito, achei legal, e ele tinha essas gavetas aqui. Ok, né? Comprei, comprei o-o, né? Eu achei ele em casa e falei assim, gente, eu não preciso guardar nada aqui. Não é só porque a gente tem espaço que a gente precisa preencher esses espaços. Então eu não preciso ficar comprando um monte de coisa para encher as gavetas do rec. Não, elas podem ficar vazias e tá tudo bem. Então, pô, compartilha esse vídeo aí, dá um like também por mais gavetas vazias nesse mundo.